Muito bem, senhoras e senhores, galera da luta, ligado no Thunderfighter, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso programa e, como você já sabe, a gente vai mostrar os bastidores da organização e tudo que está por dentro. Dessa vez, o nosso repórter com a maior barba do Brasil, Sandribas de Campos, foi lá no Thunderfight Center trocar uma ideia com uma galera que estava fazendo um treino. Dentre os atletas que estavam lá, dois se destacaram, inclusive, no cage do Thunderfighter, João Anderson, Tubarão e também o Melk, que ele se recusa a falar o nome dele, inclusive, viu, galera? Vocês vão ver logo mais na reportagem. O Melk e o João Anderson já lutaram no Thunderfighter, inclusive, já estão mirando o cinturão da organização e o Sandribas de Campos está lá para trocar uma ideia com eles. Fala, meu amigo Edson, nós estamos aqui de novo... Olha, eu ainda não fiz a barba, eu sei que ainda está barba por fazer, mas em breve a gente vai aparecer aqui muito mais bonito. Calma, quem sabe não pinta um patrocínio aí de um barbershop para nós, né, meu amigo? Hoje nós estamos aqui no Thunderfighter Center, na Pauliceia, em São Bernardo do Campo. Estamos recebendo o pessoal da Shooter Box de Bauru. Vou mostrar um pouquinho dos treinos e também algumas entrevistas. Bora? Bom, pessoal, começando aqui o nosso programa Thunderfighters, aqui ao meu lado o mestre João Emílio, primeiro uma honra, uma satisfação em estar recebendo o senhor no nosso programa. Prazer é todo meu. Para quem não sabe, ele é o responsável por trazer a Shooter Box lá do Paraná, aqui para o estado de São Paulo, na década de 80, não é isso? Exatamente, em 89. Nossa! Saí de Curitiba em 89, eu e meu irmão chegamos em Piraju, na cidade do interior e montamos a primeira Shooter Box fora de Curitiba. E de lá para cá? Sempre. Desde 89 até hoje ainda nós temos a Shooter Box em Piraju. Temos um outro CT em Bauru, onde a gente tem um projeto chamado Endra, que a gente traz os atletas do Norte e Nordeste. E a gente tem a casa dos atletas, tem a academia, tem os preparadores físicos, nutricionistas, a gente dá todo o apoio para eles e formando os campeões aí. Bacana, legal demais. Eu queria saber mais a respeito desse projeto. Então quer dizer que vêm atletas de outros estados, ficam ali alojados, vamos dizer assim, num alojamento, numa casa da academia e representam a academia nos eventos. Eles treinam ali, recebem ali a instrução da arte marcial. É, nós trazemos os meninos para cá, tem o meu sócio que é o Adriano, ele é dono da banda Endra, por isso o nome do projeto é Endra. Então ele pega os meninos de lá, põe no avião, manda para cá, a gente tem uma casa onde os meninos moram. A gente tem o Jiu Jitsu, que é do Paulo Ledesma, que é da PL Atos. E tem toda a estrutura, dois preparadores físicos, tem o professor de wrestling, tem o nutricionista, fisioterapeuta. Então é completo, a gente pega o atleta e deixa ele pronto para os grandes eventos. E hoje aqui você trouxe algumas das suas estrelas aqui, primeiro, para estar testando aqui as estruturas do Thunder. Gostou? Ó, é sensacional. O octagon de primeira, estrutura maravilhosa, fomos bem recebidos aqui, com certeza vão estar mais vezes aqui porque é uma estrutura sensacional, digna de campeões mesmo. Agora, você estava falando aí que trouxe atletas, que traz atletas de outros estados. Hoje mesmo você tem aí os seus meninos aí, tudo de fora, né? Sim, sim. O Melk, que está aqui hoje, fez uma luta muito dura contra o Buzica, né? Foi uma das melhores lutas que o Melk fez. Ele veio do Pará, agora está morando em Bauru, veio com a família já para cá. O Tubarão também veio do Maranhão, né? Olha só. Ele ficou comigo nos Estados Unidos um tempo, a gente ficou oito meses lá, lutou lá o LFA, lutou o Ares na África. Então, são dois que estão se destacando bastante aí no cenário nacional e internacional. Ó, quando a gente faz um tipo de matéria como essa, eu acredito que tem atletas que estão lá do outro lado, querendo uma oportunidade de estar num projeto como esse. Como é que o pessoal faz, professor, de outros estados para chegar na Chutebox de Bauru, por exemplo, e estar lá, sem um membro da equipe, por exemplo? Sim, pode entrar na nossa página, no Facebook, Chutebox Bauru, entra em contato, deixa um recado lá, um telefone, a gente entra em contato. Meu sócio, que faz essa parte, ele entra em contato com todos os atletas que nos procuram e vão ter uma resposta. Agora, chegando lá, não tem moleza, vai ter que treinar e a porrada come, né, professor? Com certeza, três vezes por dia, todos os dias, menos no domingo. Então, é uma equipe muito grande, preparadores físicos, fisioterapeutas, então é bem acompanhado. Os meninos estão, tudo que tem de primeira, eles têm lá, em Bauru. E, ó, uma das feras que estão nos treinos aí que vocês estão acompanhando é esse cara aqui, ó, João Anderson Tubarão, que veio lá do Maranhão, rapaz, não aqui para o Thunder Fight Center, lógico. Ele veio aqui para o estado de São Paulo, lá para a Chutebox de Bauru. Primeiro, eu queria saber isso, João Anderson, como surgiu essa oportunidade? Onde você estava na Artes Marciais? Você já está, já era um lutador profissional quando você veio para cá. Como surgiu essa oportunidade de você vir para São Paulo? É, primeiramente, boa tarde. É um prazer muito imenso estar conhecendo aqui o CT aqui do Thunder, onde a gente veio fazer um treinamento hoje junto com a galera da Chutebox Bauru. É, fera, começou assim, eu nasci no Maranhão, mas fui criado em Laranjão do Jari. Mas há muito tempo já treinando lá e lutando, eu fui procurar horizontes maiores. Eu vim parar em São Paulo. Aí em São Paulo eu frequentei lá uma equipe, onde acabei não me dando muito bem. E um rapaz lá de Juritino Pará veio fazer uma luta aqui em Bauru. E aonde a gente acabou conhecendo o Mércio João Emílio e acabou que eu vim treinar para cá. Eu conheci o Mércio João Emílio no outro dia, eu já estava morando em Bauru. Olha só! Fazendo parte da Chutebox Bauru, onde o Mércio João Emílio é uma das primeiras fotos da Chutebox Raíss, juntamente com o Adriano Virela, que é um dos meus empresários. E hoje eu faço parte dessa equipe. Então eu comecei, vamos dizer, eu era muito cru. Ainda sou. Acho que o lutador não pode se dizer que é um lutador completo. Eu acho que tem sempre o que aprender, sempre a gente tem que ter cabeça aberta para ingerir novas coisas. Isso, muito bom. Agora, lá no Maranhão você fazia o que? Era jiu-jitsu, era bóxia? MMA. MMA mesmo? Eu sei que lá no Maranhão tem muito evento de MMA, mas a maioria deles acabam entrando no Shardog. O pessoal chama de evento não televisionado, né? Sim. Não, é estranho porque a galera aqui, eles falam que é tipo um MMA amador. Mas o amador lá para a gente só não entra no Shardog, porque a gente luta sem capacete, sem canelê. É o MMA. A diferença aqui não é televisionado. E uma coisa que eu posso dizer, a diferença de lá para cá, é a vontade dos caras. A vontade deles é muito imensa. Eu acho que a gente acaba tendo essa vantagem quando a gente vem lutar para cá. Os caras aqui são mais técnicos, claro, por causa dos mestres e tudo a mais. Tem os professores de maitá, jiu-jitsu. Mas a maioria de lá já vem no MMA. Então a nossa vantagem é essa. A gente lá está acostumado com o caço grosso. Então você já veio de lá com lutas de MMA. Mas estava no Shardog essas lutas, não? Não, não, não. Não estava, né? Não estava, né? Quando eu cheguei... Bom, e está cheio de atleta lá sim, viu, Edson? Sim, sim, sim. Tem muito cara lá no Nordeste, no Norte do Brasil, que tem várias lutas. Eu conheci um cara que é somente a décima primeira, décima nona luta dele de MMA, que foi entrar no Shardog. Sim. Ele já tinha lutado 18 vezes. Sim, tem várias. Assim como eu, tenho várias lutas que não estão no Shardog. Mas a partir do Shardog para a calça tem 11 e 2. Mas eu venho uma sequência de 10 vitórias consecutivas. Olha só que bacana. Uma sequência de 10 vitórias consecutivas. São para poucos. Falar em 10 vitórias consecutivas, uma delas eu sei que foi no Thunder, né? Duas no Thunder. Duas no Thunder. Eu acredito que se eu lutasse hoje no Thunder, eu ia pedir a cita, né? Com certeza. Olha só, hein, ó. Com certeza. Eu acho que eu mereço. O Fina, já dá uma olhadinha aí na fala desse cara aí, meu amigo. Já anota aí. O cara já está se oferecendo para lutar no Thunder de novo. Sim. Eu acho que todos os eventos que eu passei até hoje, eu acho que eu mostrei que a partir da primeira ou segunda luta, já podem botar pelo cinturão que vale a pena. O público espera isso. Ó, você quer saber uma coisa? Quer ver se esse cara realmente está pronto? Dá uma olhadinha nos treinos dele aí e daqui a pouquinho eu volto. Valeu, meu camarada. Tamo junto. Valeu, cara. Abraão. E aí E aí E aí E aí E aí Olha só pessoal, esse cara aqui é o cara que dá trabalho para os comentaristas e eu vou te falar o porquê. Ele já tem 15 vitórias no MMA. 15 vitórias. 5 nocautos, 5 finalizações e 5 decisões. O Melk, afinal de contas, a gente pode falar que você é especialista em que área, meu irmão? Obrigado pela sua participação no programa. Prazer. Eu sou especialista e estou ensaiando a bicuda, para falar a verdade. Eu gosto de briga, eu gosto de guerra. Se o cara jogar para o chão, a gente se resolve também. Se ir para cima, a gente também quer problema, quer guerra. Legal. Pessoal, o Melk está participando aqui do nosso programa. Ele também faz parte da Shooter Box de Bauru. Ele está aqui conosco, mas veio lá do Pará. A gente andou conversando aqui com o Tubarão, que veio lá do Maranhão. Você também é meio que vizinho dele lá, né, rapaz? Como é que foi que você chegou aqui em São Paulo? Fala pra nós, conta um pouquinho da sua história. Então, na verdade, eu sou do interior do Pará. É três dias de barco da capital pra lá. É, porque estrada lá não tem. Quem não sabe, lá no norte. Manaus também, né? Quer dizer, Amazonas também. Você tem muitas cidades que você tem que ir ou de avião ou de barco. Desculpa, manda a pau. E o interior do Pará, chamada Porto de Mós, minha cidade lá. Uma cidade muito pequena. Quem nasce em Porto de Mós é o que? Porto Mozense. Porto Mozense. Aí começamos a ganhar umas lutas lá. No Pará tem muitas situações de você lutar em eventos e eles não jogarem pro Sherdog. Eu tenho mais... Na verdade, meu cartel todo seria 25. 20 vitórias, 4 derrotas. Só que as outras 5 lutas... Acabou não entrando, né? Quem viu, viu. Quem não viu... Não viu mais. Então... Não é história de pescador isso não, né? Não, tem até que comprovar. Tem vídeo, inclusive. Fomos pra capital, chegamos lá. Fomos no foco de ser campeão, de ver da luta. Só que quando chegou lá, a gente descobriu que não era assim. Que os eventos... Era muito precário em eventos. Que a gente chegou até... Passava uma situação complicada lá. Só que aí a gente começou a ganhar umas lutas lá. A gente saiu... Aí comecei a aparecer um pouco, batendo uns caras com o nome. E no ano de 2017, eu tava resolvendo parar de lutar. Porque não tava tendo luta pra mim. Que é aquela situação. Quando você começa a lutar, tem muita luta. Quando você ganha umas duas, três lutas, as pessoas não querem mais te chamar pros eventos. Fico boicotando. Aí, em 2018, no começo de 2018, recebi uma ligação. Que é o Adriano, com o Adriano Vileira. Falou comigo, ele falou que tinha um projeto aqui, em São Paulo. Aqui em Bauru. E queria me trazer pra cá. Aí vim treinar com o Mestre João Emílio e... Abração, oportunidade e tamo aí. Tá aí até hoje, né? Inclusive, você também já lutou um Thunder, né, cara? Já, já luteu o Thunder. Você lutou outros eventos, televisão e tal. Mas o Thunder, meu, fala como é que foi a experiência. Então, eu nunca tinha lutado no evento ao vivo. E eu tava, sabe, drenado, adrenalina ao mesmo tempo. Falei, caraca. Porque eu vi muito amigo meu lá do Pará, que lutava bem. Chegava no evento ao vivo, se travava. Falei, mano, caraca, e agora? Será que vai acontecer comigo também? Aí, quando eu vi o tamanho do cara, eu pensei, um armário assim. Falei, caraca. Você lutou dentro da sua categoria? Lutei, 70. É porque, às vezes, o cara vai lutar na primeira luta, pega qualquer categoria, né? É porque eu sou mago pra categoria. Tipo, eu luto na 70. Então, os caras são muito grandes. Mas a diferença é que a gente chega todo lugar lá, né? Pois é, então. É técnica, né, bicho? E eu falei, cara, eu vou entrar, eu vou baixar a cabeça, eu vou fingir que eu tô na academia, não tem ninguém lá. E, cara, me diverti, sair na porrada lá, foi a melhor. Foi a luta que me destacou, na verdade, no Brasil. Foi essa luta que destacou. Ô, eu vou dar uma ideia pro pessoal do UFC. Por que vocês não colocam aquele medidor de batimentos cardíacos lá que vocês colocam no cara da Fórmula 1? Põe nos caras lá antes de começar a luta. Eu quero ver se o Fedor, realmente, se dentro do coração dele tá batendo igual ali um assassino, ou se tá igual uma escola de samba. Porque se olha pra cara do Fedor quando ele vai entrar na luta... É, o cara é frio, o cara é frio. Mas vai se acostumando. Aquele friozinho da barriga nunca passa, mas você vai começando a acostumar com o ambiente, entendeu? Tipo, hoje em dia, eu fico mais nervoso quando eu tô de córner. Galera que não sabe córner, quem fica instruindo o que vai lutar, eu fico mais nervoso que quando eu vou lutar. Hoje eu vou lutar, eu fico muito de boa. Ô, você sabe que eu já ouvi professores falar isso já, que eles acabam ficando mais tensos e mais nervosos quando estão pro lado de fora. Eu fiz uma pergunta pra um professor e eu quero fazer pra você também essa pergunta. Por que que vocês ficam nervosos desse jeito e preocupados, suando, gritando? A resposta que ele me deu, eu estou preocupado com a vida do outro, Sandro. Enquanto eu estou lá dentro, é a minha vida e eu sei o que eu tô fazendo. Ele não, ele tem pai, ele tem mãe, às vezes, ou tem uma família, e eu fico preocupado é com a integridade do meu aluno. Com certeza. Essa é a preocupação mesmo, meu? É, porque a gente treina, cara, sabe? Tipo assim, eu e meus parceiros, vamos falar a verdade, a gente treta pra caramba. É, eu estou vendo. Mas a gente é uma equipe, na hora que entra um, se procurar briga com o Bricorobriga com todo mundo. Então, a gente é uma equipe, a gente vai pra cima. Então, é isso, é guerra o tempo todo. Graças a Deus, começo de ano agora surgiu uma luta pra mim. O atleta Anderson Buzica, conhecido no Brasil todo, um cara, um strike nato, foi pra fora e o americano não quis lutar com ele, voltou pro Brasil. Só que aí não tinha, nunca tinha enfrentado um paraense, né? Um paraense é o Bifino do... Conterrâneo? É... Não, ele é daqui do Pará, daqui de São Paulo. Ah, daqui de São Paulo, lá, tá. Aí o cara, 14 vitórias, 13 nocaute. Aí o cara me ligou 15 dias, perguntando se eu lutava, eu falei, o quê? Porrada, filho, vamos. Vamos pra cima, né, meu? Aí eu liguei pro meu mestre, o mestre do Emílio tava nos Estados Unidos, e um cara que eu confio muito no meu treinamento é o mestre Clássico, que ele treina nós também. O mestre Clássico, ele que é responsável por isso que você virou, pra esses pais, ele que é responsável por estar treinando nós sempre, entendeu? Então, o mestre do Emílio, como ele é muita correria, ele mais estrui, mas o mestre Clássico que tá, tipo, ralhando o tempo todo, tá, não corre, então, o cara, sabe, minha preparação basicamente sempre é dele. Tem o mestre Paulinho, o Peliatos, meu preparador físico, o Vitor, também. É uma equipe, cara, só entra um pra lutar. Mas até ele chegar lá, é uma preparação em equipe, em geral. Então, por isso, como você acabou de falar, por que que todo mundo fica nervoso? Por causa que foi uma preparação em conjunto, sabe? A gente suou junto, a gente chorou junto, a gente se machucou, e chegou lá, o cara vai e representa, entendeu? É, o mais fácil da coisa, vamos dizer assim, não é que é o mais fácil, a reta final é a luta, porque a preparação pra luta, e o que vocês passam pra cortar peso, pra chegar no dia, tá tudo ok, não é brincadeira. Eu sei que o ano que vem também, meu, que é um ano que a gente ainda tem muitas interrogações, mas qual que seria o seu sonho, o seu objetivo, cara, pro ano que vem? Cara, o meu foco, desde a minha última luta até aqui, continuou mesmo, só aumentou, minha preparação só aumentou, então, o meu foco é bater no melhor do mundo, não só lutar no maior evento do mundo, eu quero bater no melhor do mundo. Eu foco muito no dano de cinturão, os caras falam, ah, mas o Melco sonha muito alto. Cara, se eu não fosse sonhar alto, eu não tava aqui em São Paulo hoje, eu só tô aqui porque eu sonhava alto, eu vendia picolé na rua, eu falava que eu ia ser lutador, os caras ficavam rindo de mim. Então, hoje eu tô aqui em São Paulo representando a minha cidade, representando aqueles que riram de mim. Então, velho, o meu sonho é esse, eu treino todo dia focado nos campeão. Então, quando entra alguém pra lutar comigo, cara, ninguém bate mais forte na categoria meia-meia que o tubarão. E a gente sai na porrada todo o tempo. Bicho bate forte mesmo, hein? Temos galera da setenta, meia-meia, então, velho, não tem, velho. Pode vir quem for, a gente não se intimida pra porrada, entendeu? A gente é louco, a gente gosta de guerra. É isso aí, acompanha o treininho do Melco aqui, aproveitando, daqui a pouquinho eu volto. Obrigado. Falou, irmão. Falou, galera. Abraço. Um abraço. Hey! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom pessoal, agora vocês vão ficar sabendo exatamente como foi que a Shooter Box, lá do Paraná, chegou aqui no estado de São Paulo. Quem tá aqui do meu lado é o Paulo Henrique, ele que vai contar essa história pra nós, um dos responsáveis, né? Eu já estive aqui com o Emílio, seu irmão, ele tá contando pra nós. Queria que você contasse um pouco dessa história também, um pouquinho. Então, eu me formei em 89, em Curitiba, né? Eu sou faixa preta número 7 da Shooter Box. Uau! É, aí eu, a gente foi pra, o meu pai morava em Piraju, aí eu levei a Shooter Box pra lá. O meu irmão ainda, não era nível peito ainda, era só eu. Mas foi lá pra te acompanhar? Foi, não, ele já tava lá. Daí, tipo assim, a gente treinando junto, passou um ano e pouco, ele se formou também. E hoje ele cuida da academia muito bem, né, cara? Hoje eu trabalho com uma outra coisa. Hoje ele que tá no volante. Hoje ele que tá no volante, entendeu, cara? Mas foi uma época, assim, a gente chegou, ninguém sabia o que era. Só existia Karatê, Muay Thai, Shooter Box, ninguém tinha noção do que era, entendeu? Vale tudo, eu acho que nem tinha o vale tudo escrito na Shooter Box. Não, nem tinha, não, nada, 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 nada. Era... Era Muay Thai. Era Muay Thai mesmo. Era, tanto é que a gente chegava a Shooter Box, o pessoal falava, mas Shooter Box, o que que é isso? Muay Thai. Mas você vira pra falar sobre Muay Thai aqui, o pessoal também falou, o que que é? Palavra, hoje é comum Muay Thai. Hoje é comum. Mas antigamente era mais... Boxe tailandês. Boxe tailandês. Boxe tailandês. Antigamente era, mas o pessoal conhecia como boxe tailandês, né? É, Shooter Box, na verdade, é o nome da academia. E o pessoal, tipo assim, lincava assim, Muay Thai com Shooter Box. Sim. Que na verdade não tinha muitas academias. Era em Curitiba, era a Shooter Box e a Muay Thai. Tá. Eram duas só. Hoje não, hoje tem muitas, mas lá era só essas duas, assim, não tinha lugar nenhum. Aí tinha no Rio de Janeiro, né, com Molina, falecido Molina. Sim. Em São Paulo com o Nicolai, com o Rony também, aqui, né, cara. Era só o que tinha. Não tinha muito, tinha... Era, o que eu lembro era isso aí, cara. E hoje a academia já tá com bastante atleta lá, né, Mestre? Muito, muito. Hoje vai fazer quase 30 anos antes que a gente tá em Piraju. Aqui, vamos falar sobre um pouco, rapidinho, sobre a evolução dos atletas. O pessoal que treinava lá em 1989, para o pessoal que treinava em 2019, aí, vamos dar muito tempo. Esses 30 anos, exato, evoluiu muito. Muito, muito. A arte marcial. Muito, muito, muito. Principalmente o Vale Tudo, né? Na verdade, antigamente não tinha Vale Tudo, era mais um Muay Thai mesmo, né, cara. Tipo assim, caneleira a gente nunca usou. Não existia. Tanto é que a gente saia com a canela toda machucada. Não existia. Na verdade, não existia. Real, né? Hoje não. Hoje o pessoal usa. Mas hoje também o pessoal, o treino é muito mais, como dizer, acirrado, assim, né, cara. Porque hoje a gente juntou... Esses próprios equipamentos dão essa liberdade. Exatamente. Te dão mais condicionamento. Porque, tipo, você não machuca e pode ir levando, né, cara. É, legal demais. É menos contusão. Mas, assim, eu acredito, assim, que o Brasil, assim... Cara, a gente tem o top do mundo, cara. É. Não tem, cara. A gente, os atletas nossos são o espelho para o mundo inteiro. É, é verdade. Não tem. Aqui, você falou uma coisa que eu acho que é super interessante. É, o Brasil é um celeiro de lutadores. Agora, se a gente for olhar os títulos do UFC, a gente viu que os brasileiros acabaram perdendo um pouco o seu espaço. Você acredita que é devido à aplicação do wrestling contra o jogo do brasileiro? E, se for, o senhor acredita também que a gente deveria fazer, como os americanos que estão importando lá as artes marciais do Brasil? Você acha que a gente deveria trazer um profissional de wrestling, por exemplo? Com certeza. Para poder dar um... Com certeza. Hoje em dia, tem que buscar treino, cara. Entendeu? Tipo assim, você é fiel à sua academia, claro. Mas, tipo assim, tem que trazer... Conhecimento. Conhecimento, cara. Conhecimento. Porque todo mundo hoje, cara, é mil por cento. Eles vivem disso e muito bem. Então, dá para fazer um monte de coisa. E, tipo assim, você mudar o teu jogo, né, cara? Porque, assim, às vezes você falou que a gente perdeu muito título e tudo. Porque, assim, cara, é aquele jogo... Sempre o cara estuda o jogo. É. E aí é muito fácil. Então, você tem que estar mudando sempre o teu jogo, cara. E quem luta na TV ou que tem o seu... Está ali o tempo todo. O adversário está olhando todo o seu movimento. Todo o seu movimento, cara. Entendeu? Você tem a vantagem de estar na TV, mas a desvantagem de que o seu jogo está sendo marcado. Sendo marcado. Não, e se você não mudar o seu jogo, ele vai pegar as falhas suas. Porque você não é 100%. Você tem falha no jogo. Então, tipo assim, é onde eles vão. E aí que você tem que mudar. Tem que ficar fazendo estratégia diferente. É verdade. E assim que funciona, né, cara? É isso aí. Pessoal, acompanha mais um pouquinho do treino. Estive aqui com o Paulo Henrique. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso aí galera, com esse treinamento, se você viu ali que o bicho pegou, eu estive lá inclusive no dia nos bastidores e o sparring da galera de chutebox de Bauru já é pesado, por isso que a gente vê os atletas deles se destacando também nos octógonos no Brasil afora, inclusive no do Thunderfight. Fique ligado na nossa programação que logo mais o Thunderfighters volta mostrando mais detalhes dessa grande organização do cenário nacional de MMA. Fechou? Então vem com nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau.